Qual é o cachê de um palestrante? Quanto que será que um palestrante ganha? Meu nome é Lucas Lopes, eu tenho uma agência de palestrantes e é por isso que eu vou te dar essa dica, eu vou te falar, né? Quanto que o palestrante ganha, afinal de contas, eu trabalho com isso. Eu pago esses caras, eu sei quanto que eles ganham. Aqui nesse perfil, eu te ajudo a ser um palestrante profissional e viver de palestras, então se isso é o seu sonho, toque e segue esse perfil pra não perder nenhuma dica. Vamos lá, quanto que o palestrante ganha? A gente tem salários astronômicos aí no mercado, né? Por exemplo, jogadores de futebol, médicos, advogados, executivos. Esse tipo de profissão remunera muito bem essas pessoas. Só que esse tipo de profissão exige habilidades que muitas vezes são habilidades técnicas que estão acima da massa, da maioria da população. E eu acho o mercado de palestras um mercado muito democrático porque ele dá a possibilidade de um vendedor de água ganhar o salário de um executivo. É o caso do Rick Shester, era vendedor de água, hoje ganha 60 mil reais em uma palestra. O mercado de palestras, ele tem palestrantes que cobram de 800 reais a 800 mil reais. E aí, fica a visão pra você que acha que sua palestra tá cara, talvez a sua palestra não tá cara não. O que tá faltando é mostrar que você vale aquilo que você tá cobrando. Como fazer isso? Toque e segue esse perfil que aqui eu te passo exatamente essas dicas. E aí, fica a visão pra você.